Bom dia, Infantil 2! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um dia de aula? Hoje é quarta-feira, né? Dia 26 de agosto de 2020. E a nossa primeira aula de hoje é de linguagem. Então, a gente vai pegar lá no Vamos Trabalhar a página 105. Olha, essa daqui, ó. 105 e 106 nós vamos fazer hoje. E hoje a gente vai dar início à revisão da vogal U. Isso mesmo, a vogal U. Vamos, então, lembrar como que faz a vogal U? Vamos lá, então. Passam aí do ladinho da atividade de vocês na página 105, tá? Aqui, ó, nós já temos as vogais U, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui certinho. Mas pra gente treinar, vamos fazer ela embaixo? Então, vamos lá. Vamos começar pela U maiúsculo bastão, depois U minúsculo bastão, U maiúsculo cursivo e U minúsculo cursivo. Nós vamos fazer esses daqui, os U bastão, embaixo deles. E os U cursivo nós vamos fazer em cima ou do ladinho, ok? É onde eu acabei aí na atividade de vocês. Então, a prova pegou aqui, ó, uma, duas, três, ó, quatro cores de giz. Vocês também, peguem aí quatro cores pra ficar bem bonito. Vamos lá. A primeira letra U é o U maiúsculo bastão. Muito bem. Essa é a vogal U maiúscula bastão. Depois nós vamos ter aqui a vogal U minúscula bastão. Então, olha lá, ó, U maiúscula bastão. Então, maiúsculo e minúsculo. Depois nós vamos ter aqui a vogal U maiúscula cursiva. Olha lá a vogal U maiúscula cursiva. Então, nós temos aí a vogal U maiúscula cursiva. E por último nós temos a vogal U minúscula cursiva. Então, U maiúsculo bastão, U minúsculo bastão. U maiúscula cursiva e U minúscula cursiva. E aí nós temos uma palavra que está escrita assim, ó. Não está assim? Bem aí no meinho dessa imagem que nós temos, ó. Aqui. Certo? Nós vamos completar. Nós vamos completar a palavrinha. Prô, mas que palavra é essa? A palavra é a imagem que nós temos na atividade nossa aí. Então, aqui, ó, eu tenho... O que é isso? Que figura é essa? Que imagem é essa? Isso aqui é um... Isso! Isso é um urso, né? O urso começa com a letra U. E aqui nós temos a palavrinha urso, mas nós vamos completar com a letra U de urso, ok? Então, vamos lá? A Prô vai pegar aqui, ó, a cor rosa. E aí nós vamos observar com qual está escrito, qual letrinha está escrito a palavra urso. Está escrito em minúscula bastão? Está escrito em minúscula cursiva? Está escrito em minúscula cursiva? Ou está escrito em minúscula bastão? Está em minúscula bastão. Então, eu preciso usar o U maiúsculo bastão. Qual desses daqui que é mesmo? Ó, o U maiúsculo bastão. Olha lá, ó. Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer aqui, ó, a vogal U. U de urso. Muito bem. U de urso. Parabéns! Pró, terminei! Olha que lindo que ficou meu U! Eu já fiz o U maiúsculo, o minúsculo, o bastão, o cursivo. E agora, o que eu vou fazer? Agora, galerinha, vocês vão pintar. Ó, vamos pintar e deixar esse urso muito bonito. Muito lindo, 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 lindo de viver. Vamos lá, então? Passam a letra U. Pinte o urso. Daqui a pouquinho, nas nossas próximas aulas, nós vamos aprender a fazer o caminho. Então, nós vamos fazer o caminho que a formiga faz para completar a letra U, tá bom? Essa é a que eu estou apresentando, né? Na revisão para vocês. Terminou? Não esqueçam de colocar a data. Olha, que dia é hoje? Hoje é dia 26 do 8. Coloquem o nome. Quem que vai pôr o nominho aqui? Quem que vai pôr a data? É a mamãe ou o papai? Não, não. Quem vai pôr o nominho aqui é vocês, tá? Então, você vai colocar o seu nome e você vai colocar a data. Certo? Vamos lá para a página 106. Olha lá. A página 106, nós temos aqui algumas imagens, certo? Nós temos aqui a imagem de um urubu, de um morango, de uma unha, de uma uva e de um cachorro, de um cãozinho, né? De um cão. Muito bem. Vamos contar quantas imagens a gente tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco imagens de cinco figuras, ok? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos circular as figuras cujo nome começa com o som da letra U. Então, vamos falar? A Prô vai escrever aqui na lousa conforme a Prô for falando com vocês, tá bom? Eu vou escrever o nome, eu não vou desenhar, tá bom? Vou só escrever o nome das figuras. Então, aqui em primeiro lugar, nós temos um U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Começa com a letra U, a palavra U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Sim, né? Porque quando eu digo urubu, eu ouço o som da letra U primeiro. U de urubu. Muito bem. Aqui do ladinho tem a palavra morango. Olha lá, ó. Morango. Quando eu digo a palavra morango, qual é o som que eu ouço quando sai da minha boquinha primeiro? Morango. Eu ouço o som da letra U. Quando eu olho a palavra morango, eu vejo a primeira letrinha da palavra é a letra U? Não, não, né? A primeira letrinha é a letra M de morango. Então, eu vou circular o morango na minha atividade? Não, não vou, porque o morango começa com a letra M e não com a letra U. Muito bem. Vamos lá. Depois eu tenho aqui uma unha. Então, eu vou escrever aqui, ó. U Unha. Quando eu digo unha, eu ouço a primeira letrinha, o som da letrinha U quando eu falo unha. Presta atenção, ó. U Unha. Sim, ó. Unha. Unha. A nossa unha. Olha aqui, ó. Unha começa com a letra U. U de urubu. U de unha. Muito bem. Então, eu vou circular a figura unha da minha atividade? Sim, Prô. Porque o U começa com a letra... Urubu. A unha, perdão, começa com a letra U. Muito bem. Embaixo da unha, nós temos aqui um cão. Cão. Olha lá, ó. Cão. Ó. C A O Cão. Quando eu digo a palavra cão, eu ouço o som da vogal U saindo da minha boquinha primeiro. Cão. Cão. Cão começa com a letra C. Né? Cão. Cão. Começa com a C. Então, não vou circular o cão. Quando eu falo cão, eu ouço o som do C, o A e o O. Cão. Porque é uma sílaba só, né? Então, ó, eu vou circular o cão com a letra U. E por último, nós temos aí a uva. Olha lá a uva. U Quando eu falo uva, eu ouço o som da vogal U, quando eu falo a palavra uva, né? Então, o de urubu, o de unha e o de uva. Quantas figuras eu vou circular? Um, dois, três. Três. Urubu, unha e uva. Muito bem, galerinha. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Não se esqueçam de colocar a data. E não se esqueçam de mandar fotinhas pra pro, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.